O Centro de Controle de Zoonose de Campos realizou mais um grande trabalho de combate ao mosquito da dengue. É o que você acompanha em mais uma reportagem. O mutirão de combate à dengue acontece após o levantamento de índice rápido para a Aedes aegypti apontar risco médio para surto de doenças transmitidas pelo vetor em Campos. Nos últimos anos nós viemos de 5.4, estamos 2.8, mas isso é muito da cooperação e integração de todas as famílias da cidade de Campos. Tem certeza que você está tirando 15 minutos para olhar o seu quintal, dentro da sua residência e é isso que está surtindo efeito. Durante os trabalhos, os agentes tiveram dificuldades para entrar nos imóveis e orientar os moradores sobre os cuidados para evitar a proliferação do mosquito. Eles vistoriaram áreas internas e externas dos imóveis para combater os possíveis focos de insetos, como recipientes com água parada. Temos duas linhas hoje de trabalho, que são os mutirões que acontecem na sexta-feira, naqueles lugares onde estão com índices mais elevados. E principalmente o fumacê. O fumacê também faz um trabalho muito importante na cidade de Campos, onde ele executa o trabalho, onde nós temos casos confirmados de dengue, chikungunya e zika. Está aí o serviço público fazendo o dever que é nosso, da nossa casa. Inclusive, tem muita gente deixando de fazer a sua parte. Os agentes do CCZ eliminaram hoje 13 focos do mosquito lá nas ruas do Parque Itamandaré. Foram recolhidos 15 pneus descartados de forma irregular e 52 sacos contendo inservíveis. Durante a ação, 933 imóveis foram vistoriados. Também foram atualizados hoje os casos das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. De janeiro até hoje foram confirmados 151 casos de dengue, 2 de zika e 3 de chikungunya. Hoje, sexta-feira, amanhã sábado, se você tiver a oportunidade, faça uma vistoria aí na calha, enfim, veja no jardim, na planta, se tem alguma água parada, para evitar que seja como foco do mosquito.